Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo de lógica proposicional e álgebra booleana. Temos aqui mais uma lista de exercícios dentro de técnicas dedutivas. Então peço que você assista o vídeo até o final. Marque um joinha para o professor, visite os nossos sites, principalmente o do curso, que tem esse curso aí. Peço uma colaboração, se você puder, um ajudando o outro, a gente vai conseguir os nossos objetivos. Então vamos lá, então. Aqui é usando a prova indireta. Pede para a gente provar isso aqui, dadas as premissas. Vou usar aqui prova indireta. Perfeito? Beleza, 11. Isso mesmo. Então premissa, premissa, premissa. Pela prova indireta eu entro com a premissa provisória, que é o contrário do que eu quero. Então eu ponho aqui E' ou M barrado. Já vou jogar o Demorgan nessa linha 4, porque aí eu já saio com E e M'. E aí tanto o E pode fazer aqui, quanto o M pode fazer aqui. Tanto faz. Agora eu estou procurando uma contradição, então eu vou simplificar 5, vou colocar o E. Aí esse E, E pelos modos Tollens, esse eu contradiço, sai o contrário do primeiro, de 2 e 6. Vai sair S'. Vai sair S'. Beleza, 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 beleza. Beleza, vou simplificar 5 de novo. Vou colocar o M', vou continuar de cá. Agora a linha 9 aqui, ó. Ele com esse M aqui, ó, do 3, 3 e 8. Modos Tollens de 3 e 8. Ele é o contrário desse aí. R negado. Lá na linha 1 e linha 9, é o silogismo disjuntivo de 1 e 9. Esse é o contrário de R, sai S. 10, sai o S. Como eu já tenho S', e S, então agora a 11 aqui vai ser S e S', que é a união de 7 e 10. Aí eu cheguei na contradição. A partir da contradição, prova o que eu quiser. No caso, é linha ou M. Prova indireta com contradição na linha 11. Beleza, né? Legal isso aí. Então vamos ver essa próxima aqui. Também, a 12 também pela prova indireta. Certo? Premissa, 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 premissa. Entro com a provisória aqui, que é o contrário daquela. Então é T ou S. Legal. Aqui já dá o silogismo disjuntivo. Silogismo disjuntivo da linha 4 e linha 5. Esse é o contrário desse, da S. Beleza. Que mais, que mais, que mais. S tem aqui, tem aqui. Silogismo disjuntivo de novo. 6 e 3. 6 e 3 ou 3 e 6, tanto faz. Esse contra D sai B. Vou fazer de cá agora. Minha 8. B. B, B. Tem lá na primeira. Olha lá, ó. Silogismo disjuntivo de novo. Agora 1 e 7. Esse contra D sai R. Beleza. E agora, ainda não saiu contradição. Ainda não saiu lá. Linha 2 e linha 8. É o modus tollens. De 1 e 8. Esse é o contrário desse. Sai o contrário desse. Aí 9. Vai sair T ou S negado. Aí fala assim, ah, cheguei no que eu queria. Beleza. Mas na verdade eu cheguei no que eu queria na contradição. Porque agora eu ponho aqui a linha 10. Eu vou pôr esse T ou S negado. E esse aqui T ou S. Um é o contrário do outro. É a união da linha 5 e da linha 9. Nessa união eu tenho uma contradição. E a partir da contradição. 11. Eu provo o que eu quiser. No caso, T ou S negado. Prova indireta com contradição na linha 10. Perfeito? Então tá aí. Alguns falam, ah, cheguei aqui, posso parar. Eu falo assim, é. Tecnicamente tem hipótica. Aqui você tá só completando a notação. E eu gosto de completar a notação. Acho que deve ser feito pra notação ficar bem feita, né? Ficar elegante o exercício. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Utilizando a demonstração indireta do condicional. Beleza. Então vamos lá. P. 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 Vou usar esses símbolos aí mesmo. Pede pra provar isso aqui, né? Pela indireta do condicional. Você entra com a primeira parte. Y igual a 2. Premissa provisória. E o contrário é a segunda. Então X diferente de Y. Premissa provisória. Certo? E tem que chegar numa contradição. Perfeito? Então vamos ver o que eu tenho aqui, ó. Beleza. Olha lá. Tem ali. 1 e 5 pelo modus pâneis já entra. E aí vai sair tudo aquilo. Beleza. Mais alguma. Aqui. Y igual a 2. Y aqui. Ocilogio disjuntivo de 2 e 4. Ocilogio disjuntivo de 2 e 4 eu acho melhor. Esse é o contrário desse. Sai esse. 6. X igual a 2. Ainda não é contradição, não. Beleza. Vamos ver o que eu faço agora aqui. Mas o que eu vou ter? Que eu vou passar pra cá com certeza. Então acho que posso fazer aqui. Entre 5 e 1. Modus pâneis de 1 e 5. Esse é igual a esse. Sai aquele. 7. X maior que Y. Ou. Ou. Eu vou pôr mais. Y maior que X. Perfeito? Beleza. 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 Aqui, ó. Modus tollens. Cheguei na contradição, ó. Esse é o contrário desse. Vai sair o contrário desse, ó. Modus tollens de 3 e 6. 3 e 6. Esse é o contrário desse. Sai o contrário desse. Aí eu vou escrever assim, ó. Pra ficar até mais fácil. X maior que Y. Ou. Y maior que X. Negado. Vou pôr assim pra me facilitar aqui. É escrita. Né? Beleza. Então agora eu vou pôr aqui a linha 9. Que é esse. X. Maior que Y. Ou. Y maior que X. E. X maior que Y. Ou. Y maior que X. Negado. União. Da linha 7 e 8. 7 e 8. A partir da contradição. Eu provo o que eu quiser. Então eu quero provar o que? Y igual a 2. Então. X igual a Y. Prova indireta do condicional. Com contradição na linha 9. Perfeito? Então tá aí. Feitinho para a gente. Tranquilo. Vou fazer essa outra aqui. Pelo jeito. Tá grande ali. Vamos ver se vai sair grande. Premissa. 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 Que 4 e 5. Já vai ter duas premissas. P e Q barrado. Premissa provisória e premissa provisória. Quem é indireta do condicional. Você entra com a primeira parte. O contrário da segunda. E vamos procurar uma contradição. Tá legal? Então aqui. O que eu vou poder fazer aqui. Simplificação de 3. Vai sair S ou T. E agora modos pôneis de 2 e 6. Ou 6 e 2. Esse é igual a primeira parte. Sai a segunda. R linha. Ainda não tem contradição não. Vamos para cá. Linha 8 para cá. Beleza. Linha lá. Espelos. Modos. Não. Silogios disjuntivo. Silogios disjuntivo. 1 e 7. Esse é o contrário desse. Sai esse. P. Então. Q. Beleza. E aqui. 4 e 8. Modos pôneis de 4 e 8. Esse é igual a esse. Sai Q. Aí como eu tenho Q barrado. Agora sim. Q. I. Q. Simples. Q barrado e Q simples. Que é união. De 5 e 9. A partir da contradição eu provo o que eu quiser. Apesar de já ter aparecido ali. Mas eu tive que escrever aqui a contradição. P. Então. Q. Prova indireta do condicional. Com contradição na linha 10. Aí fica a notação. Perfeitinha. Bem montada. Legal. Aí fiz mais 4. Estou fazendo de 4 em 4. Para que vocês entendam. E o vídeo não fique muito grande. Ok. Lembrando que. Eu escolhi um caminho. Tem caminhos diferentes. Outros ficam. Gastam mais linhas de resolução. Ou até menos. Tá. E todos estarão igualmente certos. Lembra. Como se fosse uma linha de programação de computador. Todos vão fazer a operação. O algoritmo vai funcionar. E o que for menor. Vai funcionar mais rápido. Tá. É para isso que a gente treina. Principalmente. Os alunos que estudam cursos relacionados à parte de tecnologia. Perfeito gente. Abração. Vamos curtir aí. Vamos para o próximo. 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 Obrigado.